Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Na vila de São João Tem um povo hospitaleiro Tem um quê? Tem um bico de arara, carimbou o ano inteiro Na vila de São João Tem um povo hospitaleiro Tem um bico de arara, carimbou o ano inteiro Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Na vila de São João Tem um povo hospitaleiro Tem um bico de arara, carimbou o ano inteiro Na vila de São João Tem um povo hospitaleiro Tem um quê? Tem um bico de arara, carimbou o ano inteiro Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Segura, carimbou o bico de arara Vamos se levantar, gente Quem não quiser se levantar, levante dando braço E o bico de arara, adição, Caetano, deu de vez Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia E vamos dançar Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Se tu não conhece, vou te apresentar São João do Ramos, no estado do Pará Na vila de São João Tem o bico de arara, carimbou o ano inteiro Na vila de São João Tem o bico de arara, carimbou o ano inteiro Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia Vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia E vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia E vamos dançar Remexe pra lá, remexe pra cá E vamos dançar Com o bico de arara, balança a saia E vamos dançar É, esse bico de arara, né? Valeu, galera! Valeu, galera! Muito bom! É nóis! Valeu!